Se você não gosta, eu já não vou fazer Se o meu toque não te agrada, eu já não vou te tocar Mas me diz o que você gosta e não gosta Faço tudo à toa porque eu só quero impressionar Mas me mete louco, não aguento mais Se comigo não tá bom, não me trai só Me faz resolver para onde é que você gosta que eu te toque Se você não gosta, eu já não te agrada, eu já não vou te tocar Baby, se eu não quero ficar sozinha Falei Falei Hoje, noitita promete Hoje, probleme de escolher Hoje, senti mais um mole Ah, coisa já comece a aquecer Já tá doce Sabe se vir Já vou pôr e vou Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Se dá mami Me chevo to Sobre a mim Be no bailar Tamale, male, tamale, male Tamale, male, tamale, male Tamale, male 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 E애 E ai bral Eora Eida E manera E aí